Toca aquela música lá, velho, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó Vai pra ver que a gente se encontra É o David M.M. Vai deixar o acaso numa conta Vai ver se só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, mas não volta Vai ver que a gente se encontra Vai deixar o acaso numa conta Vai ver se só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, mas não volta Eu te peço, mas não volta Te peço, mas não volta Te peço, mas não volta Eu te peço, mas não volta Te peço, mas não volta Te peço, mas não volta Vai ver que um dia a gente se encontra É o David M.M. É o David M.M., tá ligado? Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso numa conta Vai ver se só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, mas não volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso numa conta Vai ver se só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, mas não volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver se já não era a nossaação E aí